Esse é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sanque! Rô, 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 aí, 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 aí Tá me encarando e me bota medo, eu me enovei, se finge, mas só que essa cara de criança na batalha não me desanima Não me desanima, até me embolei, e no freestyle você sabe que na rima eu sou sanque Aí, meu mano, até me embolei, quer me botar medo, se embolando assim, eu já te coloquei É um bagulho bem sério, você tá fedendo, cuzão, eu sou o Johnny, tu não tem discussão Não é medo, mano, é que nós era um ano, foi feito pra errar, como é que no freestyle eu vou te explicar Eu posso até me embolar, me mire e me erra, mas se tu não tem um erro, atira a primeira pedra Eu não vou atirar a primeira pedra, esse é o clima, é batalha de MC, eu atirar a primeira rima É um bagulho bem sério, se liga no seu bosta, eu atira a primeira rima e me volta, não tem resposta É isso aí, atirou a primeira rima, eu vou te falar, que pena que não foi o suficiente pra me matar Vem entender, meu mano, como é que eu vou fazendo, meu freestyle pesado, eu já chego do tremendo Aí, meu mano, agora cê chora, não foi suficiente ainda, porque a batalha começou agora A batalha começou agora, na moral, mas eu só preciso de um começo pra fazer o teu final No freestyle pesado, eu já chego, te amassou E pra mim, você nem MC, o seu começo começou aqui, seu final vai, termina aqui É um bagulho bem sério, seu cuzão, primeira batalha, não sei se foi comigo, mas o final vai ser na minha mão É isso aí, meu mano, eu animo o baile, eu vou morrer na praça, eu morro sempre, eu honro no freestyle Vem entender, meu mano aqui é, aqui é arte de rua, e no freestyle agora a verdade que é não incluir Você só fala bosta, só fala de dica, seu cuzão, não honra quem vai, ou seu babaco, honra quem fica É um bagulho bem sério, se liga rapá, como é que tu vai pra cá do caralho e vai querer aqui honrar Eu terminei o começo, bota o beat, bota Jau, 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 vem geral, vem, vem geral, vem, vem geral, vem Aí, você falou que vai morrer na praça, aí vai vendo como que você fica sem graça Porque cê sabe, eu tô suave na nave, batalhar comigo eu vou morrer na praça, jura, ninguém sabe Ah, tá bom, meu mano, como eu vou falando, como é que no freestyle você sabe que eu já chego exterminando Aí travou com a língua no dente, você é exterminador do futuro, eu extermino seu presente É um bagulho sério, aí eu vou te dizer, pra que futuro, se futuro tu não vai ter Tá bom, meu mano, você quer falar de futuro, como é que no freestyle agora pra mim você é imaduro Você é presente, eu tô futuro, aqui não coerente, é porque além de você eu peço cinco passos na frente E cinco passos na frente, sua rima é eterna, tá pensando tantos passos que simbola cai na própria perna É um bagulho sério, eu sou de um MC que mais nem cinco perto Tá quente, é assassino Tá certo, meu mano, eu vou te falar, me embolei a cair, mas fui sujeito homem pra chegar e levantar Cê entendeu como é que eu vou falar um descarrego e quando cê caiu ficou de cantinho, ficou com medo Eu não fiquei comigo, você é o cuzão, eu levantei, tô nessa frente, te derrubando e fazendo só improvisação Porque se liga, ô babae, foi eu cair, levantei, que se foda, até ferro de um É, você tá na minha frente, menor Como é que no freestyle você sabe que vai dar B.O., cê tá crente que vai ganhar Mas nem Deus te ajuda, você tá pique-lebre, eu tô pique-tartaruga Tá boa? Para, criançada, essa batalha Johnny, GTA, GTA e Johnny Marulho, quem acha que quem veseu essa batalha foi MC GTA Marulho, quem achou que veseu essa batalha foi MC Johnny MC Johnny MC GTA Boa!